Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre finanças. E nessa aula nós vamos falar sobre rentabilidade. Esse é um assunto importante que você precisa trazer para conversar com o empresário. É uma conversa muito importante que você tem que ter com ele, porque é nesse momento que você vai discutir a viabilidade do negócio, do ponto de vista econômico financeiro. Esse é o ponto de partida para você discutir com o empresário o que é que torna o negócio dele viável. Imagine o seguinte, numa atividade empresarial, além do capital que está investido ali, que o empresário teve que botar para comprar estrutura física, para investir na estrutura física, para investir na compra de máquinas, equipamentos e tudo mais, o que foi preciso desembolsar para montar a estrutura que ele tem hoje para comercializar os seus produtos ou serviços. Além de tudo isso, existe uma coisa chamada esforço de produção, que é o esforço do próprio empresário para manter aquela estrutura funcionando. O esforço de dinheiro, o esforço de investimento, o esforço de trabalho, o esforço para gerir todo o modelo de negócios dele, a atividade de compras, a atividade de processamento das matérias-primas e tudo o que envolve a atividade empresarial, nós chamamos de esforço de produção. Esse esforço de produção precisa ser recompensado e o capital que ele investiu lá também precisa ser recompensado. A esse retorno, a gente dá o nome de rentabilidade, ou simplesmente de ROE, que é o retorno sobre o investimento. Do inglês, Return on Investment. Então, o ROE ou a rentabilidade, o retorno do investimento, é que vai nos dizer se o negócio é viável ou não. Então, essa é uma conversa importante que você precisa ter com o empresário. A conta, ela é simples de fazer, tá? Então, basta que você divida o lucro médio mensal. Você vai dividir aqui o lucro médio mensal que o empresário tem sobre o capital que ele investiu ali, sobre tudo que ele tem investido ali. Digamos que seja uma distribuidora. Então, ele tem lá uma frota de veículos para fazer a distribuição. Ele tem o custo da estrutura física lá do galpão, o dinheiro que ele investiu para poder comprar, se for um galpão próprio e tal. Então, tudo isso é o capital investido. Na hora que eu divido o lucro médio mensal pelo capital investido, eu encontro a rentabilidade, o retorno do investimento. Que é quanto aquele investimento está voltando para ele mês a mês. Por que essa conta é importante? Porque você precisa ter em mente o seguinte. Esse mesmo dinheiro que está empregado ali, que está investido aqui na empresa, esse mesmo dinheiro, ele poderia ter uma outra aplicação, por exemplo, no mercado financeiro. Se ele estivesse aplicado, por exemplo, na poupança, o rendimento da poupança não é um dos melhores rendimentos, mas leve em consideração que ele não tem nenhum esforço de produção para ter uma rentabilidade aplicada na poupança. A rentabilidade que ele tem com o investimento feito na poupança ou em alguma outra aplicação financeira, ele não tem o esforço de produção. Ele recebe aquele rendimento mensalmente sem precisar empreender tanto esforço, sem precisar empreender, por exemplo, uma jornada de trabalho que pode se estender fácil até 14 horas por dia. Eu conheço empresários que trabalham 14 horas, 16 horas por dia, dependendo da situação. Então, é preciso ter em mente o mercado imobiliário da mesma maneira. Se você imaginar, por exemplo, que um empresário investir, se ele pegar esse dinheiro e investir no mercado imobiliário, a gente sabe que os imóveis populares, eles têm uma rentabilidade, ou seja, o aluguel que gira em torno de 1% do valor do imóvel. Então, se ele pegar esse valor e aplicar no mercado imobiliário, adquirindo bens populares, imóveis populares, ele provavelmente vai ter um rendimento de 1% sobre o capital investido. Então, ele vai ter um rendimento de 1% sem precisar empreender esforço de produção. Ele vai ter um retorno só sobre o capital investido, sem precisar trabalhar uma jornada de 14 horas por dia, muitas vezes exaustiva, e com muito menos risco do que a atividade empresarial. A gente sabe que a atividade empresarial oferece muitos riscos, e a aplicação no mercado financeiro ou no mercado imobiliário pode ser menos, o risco pode ser menor, oferece menos riscos do que a atividade empresarial, onde você tem ali uma série de componentes, tem pessoas, tem equipamentos, tem máquinas, precisa de manutenção, tem que lidar com licenças e tributação e uma série de outras coisas desoneradas, que o empresário é desonerado quando ele aplica no mercado financeiro ou no mercado imobiliário. Então, isso é uma coisa que você precisa ter em mente para conversar com o empresário. Quando a gente faz essa conta, a gente recomenda que a rentabilidade seja em torno de 2,5%, ou seja, maior ou igual a 2,5%. Isso porque se o empresário aplicar no mercado financeiro a 1%, ele tem um retorno sobre o investimento sem esforço de produção. Aqui, como ele tem todo esse esforço de produção, é razoável dizer que para o negócio ser viável, para que aquele esforço de produção todo seja viável, no mínimo, essa lucratividade tem que ser de 2,5%, para justificar todo o esforço que ele está empreendendo ali. E eu vou te dar um exemplo real aqui de um atendimento que eu fiz há alguns anos. O empresário tinha lá um capital investido, ele tinha uma fábrica de imóveis e tinha equipamentos de ponta, era um cara que tinha automação, sistema pneumático, era tudo automatizado, linha de produção. Ele tinha, por exemplo, na área de pintura, uma cabine com cortina d'água para evitar as ações tóxicas da área de pintura, e tudo mais, a questão ambiental. Bom, tecnologia de ponta. Ele tinha, na época, um rendimento de 30 mil reais livre, e naquela ocasião, para aquela época, 30 mil reais era um valor substancial, significativo, e ele estava muito satisfeito com aquilo, embora ele tivesse uma jornada de trabalho de 14 horas, em média, 14 horas por dia. O problema é que, quando a gente foi calcular a rentabilidade dele, nós encontramos que ele tinha uma rentabilidade muito abaixo de 1%, porque ele tinha nada menos do que 5 milhões de reais investido no negócio. Com 5 milhões de reais investidos na poupança, a 1%, que era a poupança da época, a poupança na época não estava dando exatamente 1%, mas estava próximo ali de 1%. Então, com esse mesmo dinheiro, com esses mesmos 5 milhões investidos na poupança a 1%, ou no mercado imobiliário, se ele investisse 5 milhões na compra de imóveis populares, ele provavelmente ia ter aluguéis em torno de 1% do valor de cada imóvel, então ele teria uma rentabilidade de 1% em cima desses 5 milhões, que seria 50 mil reais, e não apenas 30, entendeu? Essa é que é a lógica de calcular a rentabilidade, porque a rentabilidade, ela te dá uma medida de referência do custo de oportunidade que o empresário tem se ele aplicar aquele dinheiro em outra oportunidade que o mercado oferece, como, por exemplo, aplicação financeira ou aplicação no mercado imobiliário. Essa é uma lógica que você precisa ter em mente e precisa conversar com o empresário muito seriamente a respeito disso. Porque é com base nessa rentabilidade que a gente vai conversar com o empresário, discutir com ele um outro tema, que é o ponto de equilíbrio econômico. É o assunto da nossa próxima aula e a gente vai ver que a diferença do ponto de equilíbrio econômico para o ponto de equilíbrio financeiro ou ponto de equilíbrio contábil é que o ponto de equilíbrio econômico ele leva em consideração a rentabilidade. O que nós vamos calcular lá no ponto de equilíbrio econômico é quanto que a empresa precisa produzir e vender para pagar seus custos fixos e ser rentável, minimamente rentável. No ponto de equilíbrio econômico a gente calcula quanto a empresa tem que produzir e vender, qual é a quantidade de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio nesse caso, é quanto ela tem que produzir e vender para pagar todos os seus custos fixos e ter um mínimo de lucro que justifique a atividade de produção. Ou seja, é o mínimo que a empresa tem que produzir e vender para ser viável. Mas esse assunto da próxima aula eu não quero me estender nesse tema aqui nesse momento. O importante é que nessa aula você entenda que a rentabilidade é a medida de viabilidade do negócio. Você precisa ter essa conversa com o empresário, pegar o lucro dele, dividir por quanto ele tem de capital investido ali e mostrar para ele que se ele tiver tendo uma rentabilidade inferior a 2,5%, o negócio dele não é viável naquele momento. Ele precisa ou aumentar a escala de produção ou criar meios para tirar maior proveito dos recursos que ele tem ali investido e aumentar a rentabilidade para 2,5%. As estratégias que a gente utiliza para aumentar a rentabilidade serão assuntos de outras aulas, de outros vídeos. Por enquanto é importante que você entenda o conceito de rentabilidade e que ela é importante para a gente calcular o ponto de equilíbrio econômico, assunto da nossa próxima aula. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você esteja gostando da série. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.